O Rubinho briga, ganha, o Bandeira não deu nada, Rubinho, cruzamento, olha o toque! GOOOOOOOL! Adalberto, você entrou para a história! O primeiro gol da Arena das Dunas! É do América! Cruzamento do Rubinho, Adalberto de cabeça para abrir o placar! E o empate lá acaba sendo um desastre menor para o Confiança aqui. Olha o Isaac, ganhou do Valdo, roubou, fez o cruzamento, pintou mais um! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do América! Adriano Pardal! Pra fechar a conta na Arena das Dunas Fim